A Misericórdia de Goura Sundara Uma pessoa desqualificada se torna qualificada Aqueles que não conseguem falar Que não podem falar Pela Misericórdia de Goura Sundara e Nityananda Elas aprendem e conseguem falar Passam a falar Isso é dito Aqueles que não podem caminhar Eles pulam por cima de grandes montanhas Essa é a Misericórdia e o poder de Nityananda Goura E aqueles que não podem ver Que são cegos Por ouvir Harikata e lembrar Vishnu Smaran Eles podem contar todas as estrelas do céu Não há diferença entre o serviço A Chihitanya Mahaprabhu e a Krishna Todos os erotitos no assunto Dizem isso Na hora da prachada Como um lago que está cheio de água E os sapos Vêm para a água Eles dançam e fazem sons Os sapos fazem sons assim Pela Misericórdia de Goura Sundara Pela Misericórdia de Nityananda Prabhu Uma pessoa que não pode falar Começa a falar Aqueles que não podem caminhar Pela Misericórdia de Mahaprabhu Eles se tornam poderosos A ponto de pular Por cima de montanhas Aprender E o que é montanha Essa montanha É aprender as escrituras Vedas Puranas Upanishads Se nós adorarmos Mahaprabhu Com o nosso coração Então as aparadas vão para longe As pessoas comuns Não sabem sobre Prema Bhakti O que elas fazem? Elas enganam as pessoas Falam muitos katas Falam muitos katas diferentes Por isso é dito aqui Que sem a Misericórdia Misericórdia de Krishna Ninguém pode entrar No caminho da devoção Se você não realiza as glórias De Mahaprabhu Aqueles que falam sobre Goura Aqueles que não falam sobre Goura Krishna não vai os abençoar Não conseguirão benefício também Quem é a nossa Deidada Adorável em Kali Yuga Me diga Em Kali Yuga Chaitanya Mahaprabhu Que é a nossa Deidada Adorável Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu Chaitanya Mahaprabhu é Krishna Pela Misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu Todas as tattvas Surgem São reveladas Por servir A não ser servir Então sem serviço Todo o resto é inútil Se você não adora Krishna E você faz Outras coisas Então Deus não aceita Serviço dessa forma Para servir a Deus É importante É importante Receber a iniciação De um Guru E estar sob O abrigo de um Guru Então Deus acertará Esse serviço Mahaprabhu falou Por que o Mahaprabhu tomou Sanyasi Por tomar Sanyasi Aqueles que não aceitam A existência de Chaitanya Mahaprabhu São demônios Mahaprabhu E a razão é porque ele estava em Navadvipa, todo dia, ele ia na casa dos devotos e dançava e cantava. Aqueles que não fazem Bhakti a Goura Sundara e se direcionam a Krishna diretamente sem adorar Goura Sundara, não praticam Bhakti de forma apropriada. Por isso que nós adoramos Goura Sundara. Se nós adoramos Goura Sundara, automaticamente nós adoramos Radha e Krishna. O Mahaprabhu tomou Sunyasi por causa disso. Ele viu as almas caídas nesse mundo, por seus karmas eles estavam sofrendo. De alguma forma, se eles conseguissem ouvir o Kadadi Goura Sundara, essas correntes do karma se quebrariam. O Mahaprabhu falou... Eu vou tomar Sunyasi para que as pessoas pelo menos me respeitem. Porque se eu tomar Sunyasi, as pessoas irão me respeitar. O Mahaprabhu explicou que o Chaitanya Mahaprabhu... Ele deu tudo para as divas. Ele deu tudo para as divas. Em Kali Yuga. O Mahaprabhu apareceu nessa Kali Yuga e deu o amor divino para todos. Em todas as Yugas, Deus dá liberação, Mukti. Mas nessa Kali Yuga é experiencial. Porque além de liberação, Ele está dando Krishna Prema, Krishna Bhakti. E livremente, sem ver a qualificação de quem vai receber. Se não adorar Chaitanya Mahaprabhu e adorar muitos semideuses... Adorar semideuses, pedindo dinheiro e outras coisas e não servir Mahaprabhu... O Bhakti não vai se manifestar no coração. E as doações que você faz e tal aos semideuses... São todos desperdícios. Mesmo se eles tiverem todas as boas qualidades... Essa pessoa, se não adorar Chaitanya Mahaprabhu... Todos os seus esforços serão completamente inúteis. Se não adorarem Chaitanya Mahaprabhu e só ficarem fazendo outras coisas. Por isso quem faz os comentários aqui dizem... Que as almas condicionadas é o seu dever fazer Krishna Bhakti. Aqueles que são qualificados para fazer Krishna Bhakti. E para cantar os santos nomes... Quem é qualificado? Quem pode fazer? Quem pode fazer? Krishna diz para Arjuna... 100 nascimentos. 100 nascimentos. Aqueles que adoraram Vasudeva Bhagavan por 100 vidas. Então eles se tornam qualificados para cantar os santos nomes... Panchopasak significa cinco tipos de práticas de adoração. Então, essas são as categorias, se alguém adora o Deus do Sol, são chamados de Soura. Os que adoram Shiva são Shaiva, os que adoram Ganesha são conhecidos como Ganapatha. Por isso é dito aqui, fazer vários tipos de adorações a outros semideuses. Não, devemos adorar Govinda apenas. Obrigado. 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 Se você faz Shravana Kirtana por muitas vidas, mas você não adorou Krishna, a solução para isso é tomar cuidado com as ofensas ao cantar santos nomes. Aqueles que cometem ofensas, seu coração vai ficando duro. Pessoas desqualificadas. Se você dá Bhakti para uma pessoa desqualificada e ela não segue e dá os santos nomes para ela, ela não canta. E por isso é dito aqui. Obrigado. Então, temos que ter cuidado com Nama Paradas. Há quantas Nama Paradas? Dez. A primeira é criticar sadhus. Criticar sadhus. A primeira parada dos nomes é criticar um sado, um santo, os santos. Aquele que critica os sados, os santos nomes nunca se manifestarão na sua língua. Então, temos que ter muito cuidado com as ofensas dos santos nomes. E a primeira é ofender os sados. E o que significa criticar um sado? Por exemplo, ver as falhas em alguém e ficar fazendo comentários ruins sobre alguém. Isso é criticar alguém. Cante os santos nomes. Por isso é que cantamos com um dedo, três dedos para dentro e um dedo para fora da japa. Por quê? Porque esse dedo a gente fica apontando para todo mundo. Mas, na verdade, esse dedo tem que ser voltado para si mesmo para ver as suas próprias falhas e limitações. Esse dedo deve ser voltado para si próprio e assim cantar os santos nomes. Segundo, nunca devemos criticar os outros. Se criticar alguém, os pecados dessa pessoa vêm para você. Então, o primeiro Nama Parada é Satã Ninda. A segunda Nama Parada... A segunda Nama Parada... A segunda Nama Parada... O segundo Nama Parada... A segunda Nama Parada é Satã Nara Parada... A segunda Nama Parada... A segunda Nama Parada... A segunda Nama Parada... Shri Hari é a nossa deidade adorável. Todos os semideuses e semideuses são servos de Shri Hari. Você deve respeitá-los como servos. Nunca devemos respeitar ninguém. Então, essa é a segunda Nama Parada. A terceira, Guru Avakya, é desonrar o Guru. Guru Avakya, não seguir as instruções do Guru. E a próxima é criticar as Escrituras. Os santos nomes são tão poderosos, destroem todos os pecados. Se duvidar disso, se duvidar disso, não vai entender as glórias dos santos nomes. Então, é alguém que não tem fé. Então, se não tem fé, como ele poderá destruir as ofensas? Então, isso é uma ofensa também. Os santos nomes, os nomes de Krishna, quando se manifestam na língua, todas as ofensas são destruídas. E pecados, destrói tanto os pecados, que destrói até mesmo a semente desses pecados. Quantos pecados existem com o corpo, com a mente, com os sentidos? Há muitos tipos de pecados. Como matamos, às vezes, pequeninos, mosquitos e insetos, eles morrem. Então, é um tipo de pecado, consciente ou inconsciente, existem pecados. Um pecado que é cometido por uma pessoa que não canta os santos nomes de forma apropriada. Precisa de cem vidas, cem nascimentos. Aqueles que fizeram Archan, a Vasudeva, é apenas nesses que os santos nomes puros podem se manifestar em sua língua. Aqueles que criticam e não acreditam nas escrituras, que pensam, ah, isso não... Aqueles que têm dúvidas e ficam criticando as escrituras, é uma não-aparada. E a próxima não-aparada é achar, pensar que é imaginário. Mas os nomes são reais e a verdade. E muito poderosos. Nos vedas está escrito... Nos vedas está escrito... Aquele que canta os santos nomes, todos os seus pecados são destruídos. Sapaksh significa comedor de cachorro. Sapaksh significa comedor de cachorro. Alguém que come cachorro. Que ingere carne de cachorro. Tem algum... Alguém que... Em que país? Sapaksh... 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 São consideradas melhores do que a classe mais elevada de Brahmanas. Sapaksh... 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 um nome, você se torna melhor do que um brahmana que conhece todas as escrituras. Essas são as glórias de cantar os santos nomes. Os santos nomes são melhores até mesmo que Sri Hari. Estabelecer a glória dos santos nomes. Uma vez, Naradarish foi para Yodhya e Hanumanji estava lá. Hanumanji canta o quê? Ram, Ram, Ram. Ele veio na frente de Hanumanji e Naradji perguntou. Olha, hoje é um grande encontro de Ramachandra, Vishwamita, Vishwamita. Faça pranamas a todos, mas só não faça pranamas a Vishwamitra. Narada falou isso para Hanuman. Hanumanji presta referências a todos, menos para Vishwamitra. E aí, então, naquela reunião, Hanumanji presteu referências para todos, menos para Vishwamitra. Então, Vishwamitra se sentiu desrespeitado e ficou bravo. Vishwamitra ficou bravo e falou para Ramachandra. Olha, esse servo Hanumanji, ele deu respeito para todos, mas ele me desrespeitou. Então, ele deve ser punido. Ramachandra falou para Vishwamitra. Oh, o meu servo cometeu uma ofensa. Como que eu posso puni-lo? Vishwamitra falou. Prabhu, você deve condená-lo à morte. Ramachandra. Porque na dinastia de Irago, as pessoas preferem morrer do que quebrar as suas palavras. Então, Ramachandra falou que, então, ok, amanhã de manhã, então, eu vou sentenciá-lo à morte. Hanumanji ouviu isso e começou a chorar. A flecha de Ramachandra sempre atinge o alvo. Tem um ditado que fala que a flecha de Ramachandra sempre atinge o alvo. E tem uma flecha que, assim que atinge o alvo, ela volta depois. Ela vai direto para o alvo e depois, quando bate no alvo, volta. Ramachandra fez um voto de matar Hanumanji. E uma vez que ele fez esse voto, quem poderá, então, salvá-lo, tirá-lo disso? Então, ele falou, Ramachandra, que amanhã eu faria isso. Então, Hanumanji começou a chorar. E falou, ele falou, ninguém poderá me salvar das flechas de Ramachandra. Da flecha de Ramachandra. Se Deus decidiu matar alguém, quem poderá proteger essa pessoa? Ninguém. Então, e se alguém é protegido por Deus também, ninguém poderá matá-lo. Se Deus quer matar alguém, quem poderá proteger? E se Deus quiser proteger alguém, quem poderá matar? E foi por isso, porque Naradji falou para Hanuman, prestar referências a todos, menos para Vishwamitra. Então, Hanumanji fez isso e Vishwamitra se sentiu desrespeitado, ficou bravo e pediu para Ramachandra punir Hanuman, sentenciando ele à morte. E eu falei que as flechas, as flechas, as flechas de Ramachandra, uma vez que elas deixam o arco, elas atingem o alvo. E, simultaneamente, elas atingem o alvo e voltam. São até mais poderosas que o Brahmachandra, uma arma descrita nos vidas. Então, Hanumanji começou a chorar, as flechas de Ramachandra são mais poderosas. Hanumanji falou, pensou, putz, agora o Naradji falou para eu fazer isso e agora... Então, cedo de manhã, ele começou a cantar os santos nomes de Ramachandra, Ram, Ram, Ram. Hanuman estava sentado nas marchas do rio e cantando os santos nomes. E, ao nascer do sol, Hanumanji estava lá sentado na marcha do rio. Então, Hanumanji estava cantando o nome de Ram. Então, Ramachandra chegou e começou a atirar flechas. E todas as flechas que chegavam para Hanuman, elas chegavam em Hanuman e prestavam referências. Hanuman ficou cercado por flechas. Nenhuma flecha conseguiu atingir Hanuman. Da manhã à noite, Ramachandra ficou atirando flechas em Hanuman. Mas nenhuma flecha conseguiu tocar em Hanuman. E Hanuman, Ramachandra estava suando, atirando uma flecha depois da outra. Então, Vishwamitra veio, chegou lá e falou, Prabhu, você e seus santos nomes são tão poderosos. E os seus santos nomes são até maiores que você mesmo. Hanuman está cantando o seu santo nome. E, por isso, ele está sendo protegido. As glórias dos santos nomes são tantas. Não só como nesse exemplo. São muitos exemplos. Então, se você canta os santos nomes, mesmo alguém que come carta de cachorro e canta o santo nome, é melhor do que um brahmana mais elevado. Essa é a glória do santo nome. Aqueles que pensam que isso é imaginário, são ofensores, aparades. O santo nome é a corporificação do próprio Deus. Não há diferença entre Deus e seu santo nome. Mas, em Kaliúga, o santo nome é mais poderoso. As pessoas cometem pecados. É assim, querendo se esconder atrás dos santos nomes. Por exemplo, ah, eu vou cometer pecado, e depois eu canto os santos nomes, e aí eu vou ser liberado desse pecado. Na verdade, isso é uma ofensa, fazer isso. Daquelas pessoas que cometem pecados, aí vão lá, se confessam, são liberados de pecados, aí voltam e continuam cometendo pecado, porque depois vão se confessar, e vão, então, se liberar dos pecados. Mas isso é uma ofensa, assim, fazer isso. Ficar ainda cometendo pecados, pensando que depois é só cantar os santos nomes e ser liberado. No estuti-shastra, mesmo sem ouvir a glória dos santos nomes, também existe esse benefício, como a Jamil, que cantou o nome do seu filho Narayan. E o nome do filho? As pessoas, às vezes, dão o nome de Haku Baku Chaku. Tem tantos nomes bonitos. As pessoas se chamam pelos nomes materiais, materialistas. Por exemplo, as pessoas que, e aí, mesmo depois de receber a iniciação, não se chamam pelos nomes espirituais. E isso é um desrespeito às ordens de Gurudeva. Você deve chamar as pessoas pelos nomes espirituais que as pessoas receberam. Existe um artigo que Prabhupada escreveu sobre isso. Esses nomes são muito poderosos. Então, deve-se... Você tem que se chamar uma pessoa pelo nome que o Guru deu para ela. Aqueles que têm falso ego, Ah, eu sou esse corpo, tudo isso é meu. Tudo que tem nesse mundo material, quem é o dono? Deus é o dono. E nós... Deus nos dá... Nos dá... E nós... Pegamos e... Oferecemos. Quando viemos a esse mundo, trouxemos alguma coisa? Não. Não trouxemos nada conosco. Por isso é dito. Que tudo foi criado por Deus e tudo é dado por Deus e mantido por Deus. Então, aqueles que têm uma concepção falsa de herde, de identidade corpórea e... fica achando que tudo é dele, então isso também é a parada. Como o Katakos estava falando sobre a Jamil, que cantou o nome de seu filho Narayan. A Jamil... Quando ele estava prestes a morrer, ele recebeu o Darsha dos Vishnudutas e então teve Sadhu Sangha. O que... Sadhu Sangha com... Eternos... Ouviu a conversa de Eternos Associados do Senhor. E isso é Sadhu Sangha. Essa é a Sadhu Sangha apropriada. Um mosquito, quando pica um sadhu, não está em Sadhu Sangha. Ele também canta muito bem o mosquito. O mosquito tem uma voz melodiosa, não? Mas... eles não estão em Sadhu Sangha. Se eles não ouvem Harikata do Sadhu, como é possível que seja em Sadhu Sangha? sem ouvir Harikata dos lábios de Lótus de um sado, então você não está em associação. Os mosquitos sentem na orelha do sado e ficam fazendo som, ficam fazendo barulho no ouvido ou não. O que eu estou dizendo é que ouvir Harikata é importante. Vá para a frente do sado e ouça Harikata. Então, essa é a associação apropriada com o sado. Bhaktisiddhanta Saraswada Prabhupada falou Aqueles que têm concepção de identidade corpórea, ah, eu sou isso, e pensa que essas coisas materiais são minhas. Então, isso também ofensa aos santos nomes. Amanhã, eu vou perguntar, eu vou perguntar, as ofensas aos santos nomes, os nama-paradas, os nama-paradas, e aí vocês vão ter que me falar as ofensas aos santos nomes, os nama-paradas. e aí vocês vão dizer o que é horrível. E aí